Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Boa noite a todos, sabador com um plantão importante para vocês. Três jogadores fechados com o Botafogo. Antes disso, se inscreva aí no canal e me segue lá no canal de cortes, cortes de fogo. O link está na descrição. Chegando a mil inscritos, a gente vai fazer um sorteio de uma camisa lá no nosso canal de cortes. Vamos lá. Três reforços fechados com o Botafogo. Só depende agora dos exames médicos para assinar. Primeiro, primeiro, Patrick de Paula, fechado. Já é aguardado no Rio para fazer os exames, sacramentado. Botafogo já entrou em acordo com o Palmeiras. Segundo, Marçal, lateral esquerdo do Wolverhampton. Já assinou um pré-contrato e vai vir na janela de julho. Fechado com o Botafogo também. Terceiro, Luiz Oiyama, outro jogador que está fechado com o Botafogo. Hoje o Mirassol foi eliminado no Campeonato Paulista e ele está vindo para o Rio segunda-feira para fazer os exames médicos. Então, vamos lá. Marçal chega em julho. Patrick de Paula, fechado. Vai fazer os exames médicos também. E o Luiz Oiyama. Então, o Botafogo se reforçando. Vamos lá. Lateral esquerdo ainda não vai chegar. Então, a gente vai entrar no Campeonato Brasileiro sem o lateral Marçal. O Luiz Oiyama já pode fazer uma excelente dupla ali com o Patrick de Paula. Dois jogadores de movimentação e se encaixam muito bem. E vamos agora aguardar meio, meio campista, um centroavante, alguns jogadores de ponta e também um lateral. Vamos ver se pinta em um lateral esquerdo, que é prioridade, já que o Hugo, o Jonathan Silva, o Carlinho está no Departamento Médico. Também vai ter o contrato acabando no final do Campeonato Carioca. E esses jogadores aí estão reforçando o Botafogo. Precisam também ter substitutos. Então, é isso. A gente está aqui, segue apurando. Mas é uma excelente notícia que Patrick de Paula fechou com o Botafogo. E fim da novela. E agora é só esperar ele aqui para fazer o exame médico e ser apresentado. Parabéns, Botafogo. Mostra para a imprensa que a gente tem força de poder de contratação. E vamos ver se a gente continua esses reforços. Porque a gente precisa montar um time capacitado para o Campeonato Brasileiro. E o Luiz Castro já disse que vai fazer uma intertemporada. Já consegue montar um time competitivo já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Segunda-feira, jogo do Botafogo Fluminense. Um grande clássico. E a gente vai cobrir tudo aqui para você ir no canal de fogo. E também o nosso canal de cortes também. Valeu!